Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpinhas, gerenciais da Antela. E hoje eu vou falar da GPC Participações. Setor Químicos, Petroquímicos. GPC, podemos ver alguma coisa aqui no Google. GPC, site dela. GPC Participações. Aqui é a relação com o investidor, não sei se vai ter a companhia. E perfil, companhia, o setor de atuação. Capital aberto, isso aí a gente já sabe, setor de atuação. Setor Químico, tubos de aço e organômetro societário. E as outras empresas que a empresa é dona. Setor Química, Metanor, Copenor, Apolo. Apolo, também consigo chegar, Apolo Tubularias. E Copenor, Apolo Tubularias. Outra empresa, GPC é dona dessa empresa que não é inteira parece que é uma porcentagem. Aí eles vêm de produção de óleo e gás. Isso aqui vai ser uma tubulação que passa óleo. Tem outra Copenor aqui, eu escrevi errado, Copenor, companhia de Petroquímica do Nordeste. Então é um site humilde aqui. tem todas essas empresas aqui, a gente fica todo dono dela se comprar setor do GPC. Bom, então pra ficar dono dela tem que ter 40 reais. Seu valor de mercado é 250 milhões mais ou menos. O interessante, seu patrimônio líquido é quase 200 milhões também. Então o patrimônio líquido é perto do valor de mercado. Seu PL é pequeno é menor que 10. 10, então significa demorar 9 anos pra recuperar o dinheiro via lucro, é muito pequeno. Se de 4 reais, ela dá um lucro de 4,25 por ano a cada preço da ação, que é 40 reais mais ou menos, isso dá 10% ao ano. Quase 11, é aceitável, é uma boa empresa nesse caso. Margem de 3,26, margem de 22,29 tem probabilidade de dar prejuízo, margem muito pequena. Dividendo o yield, ridículo, vamos ver qual é a situação. Dividendo o yield é dividendo, paga o sócio. Situação, eu já pensei que não era bonita mesmo, não é não. 2010, 2016, só prejuízo pra piorar a situação. Isso aí, isso aqui é triste. ela pagou o dividendo durante uns 4 anos, só agora teve lucro pra tentar recompor esses prejuízos. Ela nem pagou o dividendo é uma loucura. Não dá, tem que fugir de empresa assim. A dívida bruta quase é igual ao patrimônio líquido. É uma... É... O PL é bom, o lucro é bom, mas só que ela tem histórico de prejuízo. Dívida equivalente quase ao patrimônio líquido. É... É muito... Mais de quase dando prejuízo de novo. É clássico do setor do petroquímico. Ela não consegue manter a consistência. Então, torna perigosa pra gente. Obrigado, gente. Se inscreva no canal onde eu gostei se gostou. Até a próxima análise. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.